Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Há os SSS pela rua acima Depois mais um chute nas recetas Cantando o batismo de heroína Sapato bico de joanetes A noite vinha já a maltina Ele é o maior da cantareira Prato chulo e verbulhas e brilhantina Olha que escorbuta que é a carneira Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Depois do chute nas atletas Curtindo uma treta de heroína Um sapato bem de cor de joanetas A noite vem já em malatina Ele é o maior da cantareira Pachula em borbulhas e brilhantina Cólicos, crubutos e caganeiras Cheio de fininho Cheio de fininho Cheio de fininho